Dentro do Zorro One, temos também a categoria Zorro Finances ou Zorro Finances. Temos o Zorro Books, a aplicação Zorro Books, que é a contabilidade, seu software de gestão financeira completo. Então você tem aí todo o controle de caixa, receita, despesa, cobranças, faturas, orçamentos e assim por diante, criando regras, fluxo de trabalhos também. Então você tem uma plataforma bem completa aí para a sua empresa. Zorro Invoice, que você consegue aí de forma rápida criar orçamentos e faturas. Então é uma parte do Zorro Books, o Zorro Invoice, que você pode usar exclusivamente ele ou para uma determinada equipe dentro da sua empresa ou pessoa que vai usar só a parte de faturas. Zorro Subscriptions, a gente tem aí assinaturas online, que também é integrado com o Zorro Books. Você pode usar para uma equipe somente os serviços seus de assinaturas. Então recorrências, integrado aí com o PayPal, forma de pagamento. E facilita aí a sua recorrência, o seu serviço de recorrência. O Zorro Expense, a parte, seria a parte do Zorro Books relacionada à despesa. Então é um sistema paralelo ao Zorro Books, que você gerencia apenas as despesas. Você aprova essas despesas de viagens, automatiza e cria aí esses relatórios facilitados. O Zorro Inventory, o Zorro Inventory é basicamente para pedidos de vendas e entregas. Quando você tem aí um e-commerce e precisa gerenciar, integrar esse e-commerce dentro da plataforma, também complementa o Zorro Books. O Zorro Checkout é uma solução de pagamento, que você consegue fazer cobranças recorrentes ou não, mas dentro da forma de pagamento do Zorro que possibilita. Por enquanto, eles possibilitam algumas aí que são limitadas. Então percebe que o Zorro Books é a principal plataforma dentro desses Zorro Finanças, que também você pode usar paralelamente os módulos separados, que são outros softwares também simples. E aí E aí Obrigado.